E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Piloto Neon. Para participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, comentar a hashtag AK e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estou aqui novamente no CSGO.net para abrirmos muitas caixinhas e tentarmos profitar muito. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 700 dólares e 708 bônus points aqui no CSGO.net E além disso, estamos também em live lá na Twitch. Twitch.tv barra Saulo. Mano, 7h47 da manhã, eu acabei de abrir live. Ai, Salão, acordou cedão, da hora, hein? Tá acordando cedo, rotina legal. Não, eu nem dormi. Eu nem dormi realmente, eu não tô conseguindo dormir hoje. Eu falei, mano, ah, vou abrir uma livezinha. Olha só, já tem uma galera no chat, tem 117 pessoas me assistindo agora. Às 7h47 da manhã. Isso é simplesmente incrível. Tamo junto demais, men. Vocês são muito foda mesmo. Então, vamos que vamos. Vamos tentar um profite aqui no CSGO.net. Lembrando que se você quiser depositar no site, utilize o meu cupom promocional, que é o Saulo. Ele te dá 35% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 3,50. Depositou 100 dólares, ganha 35. Hoje o raciocínio do Saulo tá meio lento, porque, né? Mano, 7h43 da manhã e o Saulinho tá de pé. Eu não tô acreditando numa coisa dessa. Deixa aí nos comentários. Qual é o seu horário? Qual o horário que você costuma dormir e qual o horário que você costuma acordar? Eu acho que, pra mim, um horário saudável seria, tipo, acordar umas 8, 9h da manhã e dormir lá pra meia-noite, uma da manhã e conseguir, tipo, uma da manhã acordar às 9h seria perfeito. É, só que eu vou tentar regular meu sono, prometo pra vocês. E outra coisa, rapaziada. Além de você ganhar os 35% de bônus utilizando o meu cupom, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de maio é de uma baioneta Doppler no valor de 2.500 reais. Pra participar é só utilizar o cupom Saulo. E quanto mais vezes você utilizar o cupom Saulo, maior é a sua chance de ganhar. Esse cupom, o cupom Saulo, tem como você utilizar infinitamente. É da hora isso, tá ligado? Você pode usar, tipo, 10, 20, 30 vezes. É, o quanto você quiser, literalmente. E todas essas vezes vai te dar 35% de bônus. Tem como depositar aqui também por boleto bancário, transação bancária. O método padrão aqui, que é o cartão de crédito, skins e bitcoin. E hoje a gente tá aqui com 700 dólares e 708 bônus points. Vamos chegar logo na do Code Zero, mano. 5 do Code Zero. Como quem não quer nada? Como quem não quer nada? 5 do Code. Ó, o Code nos deu uma Casey Hardman. Ok, não foi a lá que ele profitei. Porém, foi ok. Vou vender essa. Vou vender essa. Vou vender essa. Vou segurar essas duas skins e vou abrir mais 5 do Code. Bora que dá, né? Eu, quando eu ficar olhando pro lado assim, é porque eu tô dando uma olhada no chat da live, rapaziada. Mais uma Casey Hardman é de 3 frontside e uma Desert Eagle de 87 dólares. Eu acho que agora foi bom até, mano. Não foi ruim, não. Última caixa do Code que dá pra gente abrir aqui. Sério? Tá com delay hoje, Saul? Não, tá com delay. Tá com um pouquinho de delay. Ó, veio mais uma Desert Eagle. Tomara que tenha sido a de 87 dólares. Não, não é suficiente. Tamo ainda com 36 bonus points, mas vamos deixar ela guardadinha. É, 736 dólares. Ó, temos caixinhas de facas. 4 caixas de facas pro Saulindo, vai. 4 caixotas de facas pro Saulindo. Ai, meu Deus do céu. Veio uma Navaja Marble Fair. Ok, 612. A gente gastou. Ah, lucramos. Não tô nem acreditando. A gente lucrou, mano. Qual a chance? Se parar... Se passar também é bom pra caramba. Mas parou aqui nessa Butterfly. 500 dólares. Não, 454 dólares. Profitaço. Essa daqui foi bem ruim, sendo bem sincero. Porém, o resto foi um profit muito bom mesmo. E vamos abrir mais uma caixinha de faca que ainda dá. Mais uma caixinha de faca que ainda dá, hein, Papito. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, mano. Eu achei que era a Butterfly na hora que eu vi a pontinha. Mas a Navaja tá bom. 38 dólares. Ok, ok, ok. Então, ó. Tem como a gente lançar no contratê. Tem como a gente... Ai, meu Deus do céu. Vamos ver quanto que a gente tem no inventário total aqui. Vender tudo. 1.287. A gente tá no lucro. Uma caixinha que eu vou pegar pra sortear pra vocês. Eu acho que eu vou pegar essa caixa 47 Black Laminate pra sortear pra vocês. O resto, eu vou dá-lhe. Eu vou tentar fazer loucura. Eu vou tentar alguma estratégia aqui no aprimoramento. Vamos. Vamos tentar alguma estratégia aqui no aprimoramento. Tem um número dos Estados Unidos me ligando. É, agora parou. Eu devia ter aceitado só pra cobrar dele. Vamos tentar transformar essa AK Casey Hartnett em... No que vocês acham, galera? Numa faquinha? Numa Falcon? 33%. O que vocês acham? Vai. Então, bora. Então, bora. Ai, mano. Deu rumo. Prendemos 64 dólares, tá? Mano, eu acho que eu vou começar a brincar só com esses contratos aqui. Com esses updates, upgrades. 50% de chance, pelo menos. Aí. Transformar essa Desert Eagle em uma Glock Wesleyan Rebel. Calma que eu vou transformar essa AK em uma Gucci. Foi. É, fica vendo, papito. Safe, 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 safe. Recuperamos. Vamos deixar essa Guccizinha aqui safezinha demais. Transformamos, então, uma AK em uma faca, mano. Já começamos como? A casinha na faquinha. Safe. Vamos transformar mais uma AK em mais uma faca. Só que eu não quero navaja, não, mano. Eu quero... Ah, a Falcon até que vai. 32%. 32% é difícil, hein, mano. Ai, bateu na trave. Tá bom. Tentar outra vez. Vamos lançar essa daqui. Vamos lançar, tipo, pra uma M4, que é bem mais suave. Aí a gente joga a M4... Ah, não acredito que eu perdi, mano. Nossa, aí não, mano. Essa AK que eu vou guardar pro sorteio de vocês. Vou usar mais essa Front Side. Peraí que agora eu vou ter que jogar lá em cima, mano. Peraí. Uma Shadow Daggers, pelo menos. 41%. Transformar uma AK Front Side em uma faquinha? Ha, papito. Respeita a minha história daily. É nossa a Shadow Daggers. Calma, calma, calma. Que saulinho tá tudo sob controle. Desert Eagle. Crimson Web. Transformar em... Ó, ela dá pra transformar em alguma coisa. Uh, Gucci Gama Doppler, mano. E essa daqui eu quero pegar até pra mim, hein. Vamos tentar, vamos tentar. Deu! Deu, mano! Deu! Boa! Boa demais. Boa demais. Vamos deixar guardadinha essa Gucci. Imagina se ela vem em Emerald, mano. Imagina se ela vem em Emerald, papito. Show! Vamos jogar essa Gucci aqui pra tentar o quê? O que que dá pra gente tentar? Uma Shadow. Uma Shadow Marble Fade. Uma Shadow Marble Fade é interessante. Tá lá, papito! Deu bom, deu bom. Tamo fazendo uns upgrades aqui. Legais hoje. No mínimo legais. Vamos pegar essa Safari Mesh e tentar transformar essa Safari. Mano, agora eu acho que vai dar ruim. Eu acho que agora vai dar ruim. Então eu vou tentar fazer um contrato, um trade up. Um trade up é contrato, né, mano? É. E não é que deu bom, mano? Mano, a gente só tá com faquinha louca, hein? Quantos dólares a gente já tá no inventário? 1.400. Profite hoje. Tá estrondoso. Vamos lançar essa navajazinha. Em troca... Nossa. Sim ou não, galera da live? Sim ou não? Vou até mostrar na tela aqui. Não, não, não. Ah, a maioria tá falando não, ó. Ah, mano, mas como eu não somaria vai com as outras, eu vou. Misclique, mano. Foi misclique. Misclique. Foi misclique, mano. Foi misclique. 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 Aham. Sim. Vamos tentar transformar essa Gucci. Ô, louco, tem uma aqui que é um pouquinho mais cara. O que que será? Qual que é a diferença dessa pra... Vai, 50%. Vamos tentar ganhar. Deu ruim. Puta. Calma, perdemos 200 dólares, mano. Já caiu por 1.200 o nosso inventário aqui. Ai, mano. Pera, 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 pera. Essa Gucci aqui. Vou tentar ela chegar na... Na gama Doppler de 180, mano. Ah, mano. Mais uma perda. 130 dólares. Na onde que eu jogo aqui? Na onde que eu jogo aqui? Qual skin que eu tento pegar? Eu acho que agora vai dar bom, mano. Pior que eu tô sentindo que agora vai dar bom. Tento jogar uma M9 Doppler. M9 Doppler. Dá pra tentar jogar uma Talon de Arrubra. Dá pra tentar jogar uma Huntsman de Arrubra. Tento uma de 200 doll. Tá, vou tentar uma de 200 doll, que foi a cao aí do menino. Vou tentar essa M9 de 200. Nice site. Boa! Boa, nice call, nice call. Ganhamos aí, então, quantos? Uns 50 dólares? 60 dólares. Tá, vamos colocar essa de 128 e tentar... Ai, meu Deus do céu. Vamos tentar algo mais de boinha, mano. Mais de boas. 1,79. 65% de chance. Tá safe. Tá safe, mano. Lucro. Lucramos de novo. O site fica tisano, mano. O site fica tisano a tentar pegar essas skins aqui absurdamente absurdas. Vamos fazer tudo com porcentagem alta de vitória, mano. Vou tentar uma de 300. Ó, 297. 55% de chance de vitória. Tá lá, é nossa. Boa, 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 boa. A gente tá no lucro bom hoje, hein? A gente tá com umas facas bem interessantes. Essa Gucci Gamma Doppler eu vou guardar pra eu retirar ela, então eu vou brincar com essa navaja agora. Tentar uma Talon Case Hardened que eu vou solicitar também. Se vier a bludinha, eu pego. É minha. Safe. Safe. Vou deixar ela guardadinha, mano. Quanto que a gente já tá? 1.400. Recuperamos. Recuperamos e ganhamos 50 dólares. Tá safe. Mano, tem uma Butterfly Marble Fade aqui, mano. Dá pra eu tentar jogar minha Butterfly Crimson Web pra tentar essa Butterfly Marble Fade de 760 dólares. O que vocês acham? O que vocês acham? Vocês acham que vale? Tem muita gente falando sim, mano. Vai, vai. Caldo Sub, confia que vai dar bom. Então, ó, tá tudo nas costas aí do Rian, mano. Rian falou, Caldo Sub, confia que vai dar bom. Então, bora, mano. Quero nem ver. Mano, perdi. Nossa, calma, 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 calma. Vamos recuperar. Vamos recuperar essa desgrama. Vamos recuperar, vamos recuperar, vamos recuperar. Cadê a Butterfly? Cadê a Butterfly Crimson Web? Aqui, vamos recuperar ela agora, 40%. Safe. Recuperamos ela. Recuperamos ela, galera. Tá safe. Recuperamos ela. Tamo safe. Essa daqui eu vou guardar. Essa daqui eu vou jogar. Eu tenho pra brincar agora. Essa tá long. E essa é a Butterfly. Porque essa faca eu vou tirar. Essa daqui eu vou tirar pra ver se não é uma Blue Gem, né? Porque se é Blue Gem, né? E essa daqui eu vou tirar pra sortear pra vocês. 60% de chance praticamente. É óbvio que vai dar bom. Eu joguei a talon. Eu joguei a talon errada, mano. Eu joguei a talon errada, mano. O sono. Cadê a talon? Aqui, ela tá aqui. Ela tá aqui. 68% de chance de eu ganhar ela. Safe. Recuperei ela. Recuperei ela. Tá tudo certo. Nossa, mano. Tá, recuperei ela. Recuperei ela. Ainda temos 66 dólares. Vamos tentar... O que eu tento com 66 dólares, mano? Vou tentar um alto, mano. Vou tentar um estourado mesmo. Esquece. Uma baioneta Doppler. Com 66 dólares. 17% de chance de ganhar. Foi. Quero nem ver, mano. Ai, mano. Tá. Eu ainda tenho alguma coisa pra brincar aqui? Tenho. Só essa butterfly, mano. M9 baioneta gama Doppler. Vale. Vale o risco. Vale o risco. Se vier uma Emerald, o bagulho estoura. É, hoje a gente teve muita sorte, mas eu fui ganancioso. Vamos solicitar essas skins aqui, mano. Se vier uma Emerald, aipul... Ah, não acredito que a que eu quero não tem mais. Eu vou tentar aquela M9. Foda-se. 20%. Tá, vamos solicitar a Talon. E a AK não tem também. Legal. A AK que eu queria sortear pra vocês. Porém, dá pra eu escolher aqui outro item pra pegar. Qual que vocês querem que eu pegue pra sortear pra vocês nesse vídeo? A galera aí do chat da Twitch. AK Neon Rider, AK Aquamarine, AK Wesleyan Rebel, M4A1S Player 2. Qual? Neon, Neon, Neon. A maioria tá falando Neon, galera. A maioria. Ah, então vamos Neon. A maioria tá falando Neon. Nós vamos de Neon, né, mano? Pelo amor de Deus. Agora é só esperar a Talon e a AK chegarem e boa pra nós, mano. Por favor, ganhamos uma Talon. Vem Blue Jam. Vem Blue Jam. Se vier Blue Jam, mano... Eu aceito a oferenda que eu repeio hoje no site. Isso aqui foi uma oferenda, galera. Foi uma oferenda pra vir Blue Jam. Vocês não tão ligado, mano. É que é muito stonk. É muito stonk disponível de vocês, entendeu? Eu tive que dar pra receber. Entende? Não, peraí. Fica meio esquisito, né? Meio esquisito esse negócio. Opa! M4A1 Hot... Vamos esperar chegar aqui a Talonzinha. Ó, uma nova notificação. Ih, caraca! Veio testado em campo. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Mano, veio Gold Jam. Veio praticamente Gold Jam. Não é Gold Jam porque tem um detalhezinho aqui. Isso aqui ferrou. Mas veio praticamente uma Gold Jam. Só que... Gostei muito, não. Vamos voltar pro site. A gente abre mais caixa depois. Chegou a K47 do sorteio de vocês. Ela vale 140 reais. E pra participar do sorteio dessa AK é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AK e o seu trade link do lado. Vamos dar uma olhadinha nela lá dentro do jogo. E a faquinha vamos deixar voltar aqui pro site que a gente vai abrir mais caixa. Eu vou abrir aqui durante a live. E se você quiser assistir, provavelmente vai sair a continuação dessa abertura no vídeo de amanhã. Ó, um novo item no inventário. Tá aqui. A AK47 Piloto Neon. Pra participar eu já falei, mas repito. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. Vale bastante a pena participar. Daqui uma semana eu vou sortear o vencedor. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like e se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mans! Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri